Sem juízes do país inteiro, convocados para auxiliar os ministros da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, vão estar em Brasília amanhã para a segunda etapa do curso preparatório. Por videoconferência, eles já tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura da corte. Acompanhe com Marina Campos. Realizado de forma online, sem juízes temporários, convocados participaram da primeira aula do curso de ambientação. A abertura foi acompanhada pelo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, que ressaltou a contribuição desses juízes para auxiliarem na celeridade da prestação jurisdicional. Esse é um grande esforço que a presidência do STJ está fazendo, no sentido de enfrentar, realmente, de uma maneira direta, o caos pelo número de processos, de habeas corpus, de recursos, na terceira sessão da nossa corte, que julga a matéria penal. É uma medida inédita, mas absolutamente imprescindível. Também participaram os ministros Rogério Schietti Cruz, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o ministro Ribeiro Dantas e a ministra Daniela Teixeira. Todos integrantes dos colegiados especializados em direito penal. Os ministros, juntamente com os juízes, acompanharam diversas exposições realizadas por secretários, assessores e revisores do STJ sobre a estrutura da corte, funcionamento dos gabinetes, fluxos processuais, as competências das turmas e sessões, como funcionam as triagens de recursos e análises recursais no STJ. Os juízes foram escolhidos segundo critérios de diversidade, diversidade de origem, diversidade de gênero, diversidade institucional, ou seja, há juízes federais e há juízes das diversas justiças estaduais. Quer dizer, eles vão ajudar a consolidar ainda mais a ideia de um tribunal da cidadania. Esse modelo que o presidente Herman criou, ele é muito funcional, muito econômico, um imenso ganho para o jurisdicionado com um ínfimo custo. Eles virão a Brasília uma única vez para fazer o curso presencial por dois dias e vão prestar esse serviço ao longo de seis meses, prorrogáveis por mais seis, já de forma remota. Os juízes convocados temporariamente vão auxiliar o julgamento de processos aqui na terceira sessão. A convocação emergencial foi aprovada pelo STJ e faz parte das medidas adotadas pela Corte para diminuir os impactos da elevação do acervo de processos na sessão criminal, especialmente habeas corpus e recursos em habeas corpus.